Ah, droga! Você me assustou, vovó. Uma vez marinheiro, sempre marinheiro. Bom, a sua esposa não estava lá. Não posso mais dar a ela tudo o que ela quer. Você não entende como é. Você ainda pode fazer o que quiser. O que você disse? O último boêmio que estava do mesmo jeito. Andando por aí com quase nenhuma roupa, seduzindo a minha esposa. É. Tá legal. Bom, é melhor voltarmos para casa e descobrir o que está acontecendo. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Não! Não está piorando as coisas. Me ajuda alguém, por favor! Ninguém virá por você! Volte para aquele forão e fique inquieta!